...de democracia. Você cita a democracia aqui e ali, numa democracia mais ampla. Você acha que hoje a Venezuela tem um regime democrático? O Nicolás Maduro é um democrata? Ele é legítimo? Você falou que o governo brasileiro é ilegítimo. O da Venezuela é legítimo? Vamos tratar sobre Venezuela, velho. Eu acho importante. Pra tratar sobre Venezuela, nós temos que tratar a coisa globalmente e não com aspecto particular. Você pode só responder as perguntas? Eu acho que isso é um interrogatório policial. Não, não é. Mas é uma pergunta bem direta. Eu te perguntei se é, se você acha que não é. Não, não, não. A Venezuela é de Cuba. Não, só perguntar isso é democrata. Não, não, não. É muito fácil fazer desse jeito. Eu não estou te ensinando. Eu estou te ensinando. Deixa eu responder a questão da Vera. Eu vou responder do meu jeito, Vera. Então, por favor. A Venezuela tem uma crise econômica profunda. 97% das exportações venezuelanas são petróleo. Uma economia altamente dependendo do petróleo e houve um erro na condução política da Venezuela econômica de não ter diversificado as suas matrizes produtivas. Quando o petróleo custava, em 2008, 110 dólares o barril, tinha condições. Quando o petróleo... Eu te perguntei se hoje, em 2018, a Venezuela tem uma democracia. Você chegar, você não tem paciência. Tenho, mas a gente tem uma hora que você vai chegar. Eu vou te prometi, vai em um minuto. Conta lá no relógio. Em um minuto eu chego no seu almoço, tá bom? Vamos lá. Então, quando a Venezuela tinha o barril de petróleo a 110 dólares o barril, era uma coisa. Quando o mercado internacional caiu o barril para 40, a Venezuela entrou em colapso. E isso, evidentemente, nesse colapso econômico, entra menos dólar, gera uma crise cambial, gera inflação e o país fica numa situação econômica brutal. Em relação à questão política, é evidente que tem problemas políticos na Venezuela. Na forma do governo de fazer e na forma da oposição de tratar. Na forma de lidar com a população mais pobre, é essa que você defende no Brasil. Governo Maduro é justo, é solidário. Particularmente, se você pegar qualquer índice na Venezuela, particularmente no governo Chávez, houve melhoras sociais significativas. Mas foi uma frase favorável do Pedro Sábado. Não multe contra os fatos e contra os daqueles. E hoje, os fatos de hoje, as pessoas estão passando fome. Eu vou chegar lá. Mas você não chegou lá. A questão da crise econômica. Crise econômica faz as pessoas terem dificuldades brutais de sobreviver. Você não vai reduzir a fome. É uma questão política. Ela é um problema econômico. Então, esse problema econômico na Venezuela tem muito a ver com a questão do petróleo. Agora, existe na Venezuela problemas políticos. Existem problemas do lado do governo. Existem problemas do lado da oposição. Eu não sei se vocês defendem aqui como fez um dos generais líderes da oposição, que pegou um helicóptero e bombardeou o Supremo Tribunal Federal. E os assassinatos, as faciatas, os fuzilamentos. A grande questão, a prisão de líderes oposicionistas. Você cria uma ideia de que é problema da Venezuela a queda do preço do petróleo. E não é. E as liberdades públicas. A grande questão que você tem a diversa. Você não fala da Venezuela. Efetivamente, o que ocorre... O Brasil já sabe. Quantos que tiveram de ir para a Colômbia. Dez vezes mais do que vieram para o Brasil. Quantos não fugiram para outros lugares. Para a América Central. É uma crise humanitária. É uma crise humanitária. Produto de uma ditadura. A Venezuela não é uma ditadura. Não, não é uma ditadura. Tem o seu governo eleito. Tem o seu governo eleito. Ah, então não é ditadura. Cuba. Cuba, é só um minuto. Agora eu tinha só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Cuba não é ditadura. A Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente em Cuba. Ah, então Cuba... Que elegeram o presidente. Então Cuba é uma democracia. A Venezuela é uma democracia. E o Brasil, com todos os defeitos que nós temos, você faz essas críticas violentas ao poder. Eu também acho que o Brasil seja uma ditadura. Ao judiciário. O Brasil é uma ditadura? Não, não é. Ah, então... Mas o governo não é golpista ou não? O governo é ilegítimo. Ah, o governo Maduro é ilegítimo. O governo Maduro foi eleito pelo povo. Ah, tá. Essa é uma diferença. Ele foi eleito por Dilma? Como não? Quem vota em vício? Ah, mas o que é isso? O Itamar foi ilegítimo. Vamos falar a verdade. O Itamar Franco foi ilegítimo. O processo... O Itamar Franco. O processo de impeachment da Dilma foi conduzido por um gangster chamado Eduardo Cunha. Isso mentira do Supremo Tribunal Federal. Não, mas... Que a própria área técnica do TCU e do Congresso depois colocou em questionamento. Não houve comprovação de crime de responsabilidade. Não, não houve nada. E Nicarágua, a Nicarágua, que a população está sendo... As passeatas do governo atacando o SUS, matou dezenas de jovens. Deixa eu te falar uma coisa. A Nicarágua sandinista também é uma democracia. Eu sou candidata a presidente do Brasil. Não da Venezuela, da Nicarágua. Política externa. Qual será a sua política externa? Qual será a sua política externa? Seu presidente da República, a sua política externa... Eu quero ser. É, espero que não. Mas vamos imaginar que sim. Vamos imaginar o seguinte. Tem uma internauta aqui, professor. Qual seria a sua política em relação a Cuba, Venezuela e Nicarágua? Tem uma pessoa perguntando se o senhor moraria na Venezuela. Olha, moraria em qualquer país do mundo se a vida levasse a isso. Você rouperia relações com Venezuela, Cuba ou Nicarágua, por exemplo, pela violação dos direitos humanos? Não, não rouperia essas relações. E acho que é questão muito mais complexa do que essa violação. Aliás, eu vi você muito preocupado com essas violações e pouco preocupado com violações que acontecem aqui, embaixo do seu nariz. Não, acompanho, acompanho o símbolo. Por exemplo, eu sou contra a ação terrorista. Você parece mais preocupado com os direitos dos pneus do que dos direitos humanos aqui no Brasil. Não, quantos que, por causa dos seus pneus queimados, não chegaram a atrasar, não perderam um dia de trabalho, não perderam uma operação, uma consulta. A situação dos direitos humanos no Brasil é brutal, viu? É brutal. E você não vai tratar a situação de população carcerária no Brasil. É brutal. O que você tem a dizer sobre isso? É brutal. Mas significa que, isso não significa que não devemos colocar atos terroristas patrocinados pelo senhor, e são muitos que o senhor patrocinou, e achar que isso é democracia. Vai fazer isso na Venezuela. Vai fazer isso em Cuba. A oposição faz muito pior lá. A oposição põe uma gente no meio da rua na Venezuela. A oposição é uma gente uma dura democrata. Augh, 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 augh! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Hein!